Bom gente, um produto que eu vou usar é esse aqui, né, próprio, que é uma edição Summer Edition, né, que é uma edição de praia mesmo e eu fui recentemente, então eu tô fazendo esse cronograma. São três empolas, eu já usei uma, agora eu vou usar essa verdinha aqui e depois na terceira semana essa preta. Olá pessoal, como vocês estão começando mais um vídeo aqui no canal? Olá pessoal, já aproveita, já se inscreve pra gente bater logo seis cada chulha, o que será que teremos por aí quando batermos, então aguarde. E o vídeo de hoje, gente, é o que? Um glow up na quarentena que, assim, gente, é tudo pra mim, é tudo pra minha autoestima, é tudo para todos. Então o que eu faço? Meu glow up real, assim, em dois dias, por quê? Porque eu lavo meu cabelo e eu gosto depois do dia que eu lavo, então ontem, né, o meu cabelo tava, assim, sem finalização, mega volumoso, enfim, eu gosto também, só que como é o glow up real, eu gosto dele finalizadinho e tudo mais. E vou mostrar pra vocês no final do vídeo como que ele ficou, porque vocês viram, né, ele antes de finalizar e tudo. Então agora vamos para a make, não é mesmo? Pra começar esse glow up real, gente. Então, o que que eu faço no meu dia glow up? Geralmente os meus dias glow up são os dias que eu gravo, né, que eu me arrumo e tal, e eu, às vezes, não, arrumo só pra mim mesmo. Eu sempre fiz uma make bem leve, mas agora, gente, eu tô só gostando, tipo, de passar só corretivo, porque eu gosto que não cubra tanto as minhas sardinhas. Tudo pra mim, então eu gosto de passar só nessa área mesmo. Então, vou usar essa base aqui, que eu acho que ela foi a minha primeira base da vida, gente, que é essa aqui da Fitment, da Bambiline, a minha cor é a 080, e eu amo, gente. Só nessa região mesmo. E eu, o meu jeito favorito é de aplicar mesmo com a esponja, gente, porque, sei lá, acho que é muito mais fácil. Ó, já dá um ar, tá vendo? Ó, quis passar de um lado só pra vocês verem, ó. Dá um up, não dá? Tudo. Sim, gente, eu gosto bastante de aplicar com a esponjinha, mas também gosto bastante desse... Eita! Ai, voou. Também gosto bastante que é esse língua de gato, porque como eu passo só aqui mesmo, ele fica até mais fácil, tá vendo? Então eu curto também. Agora eu dou uma penteadinha na sobrancelha. Gente, eu não gosto, eu não faço minha sobrancelha sempre, assim, não gosto muito, porque eu gosto já bastante do desenho dela. E assim, agora tá super em alta, sobrancelha natural, grande, enfim. E eu amo, então aqui na frente eu passo pra cima e no resto da sobrancelha eu vou de lado. Então agora eu vou passar o blush. Os meus blushes favoritos são esses aqui, são os da Candice Berenice, gente. O meu favorito, na real, ele quebrou. Porque eu sou desastrada, vocês sabem, né? Então ele quebrou, olha. Mas também gosto bastante desses em bastão que eu ganhei esse da Vult. Gente, eu adorei. Então eu sempre uso um desses, assim, é um dos meus faves. Então eu vou usar o meu favorito mesmo, que quebrou, né? Depois de muitos blushes pra ficar aquela queimadinha de sol que eu amo, vamos continuar. Aqui aí na câmera não parece que eu passei, né? Mas eu juro que eu passei, gente, eu amo. Agora eu vou passar rímel. E será que eu faço alguma coisa diferente? Não sei. Talvez. Gente, o que que eu vou fazer? Vocês sabem que eu sempre, tipo assim, faço isso, rímel, um lip tint deu. Mas hoje eu vou tentar fazer, tipo, um foxy eye. Mas bem levinho, um mini foxy eye, na real. Gente, vou falar pra vocês que hoje eu tava afim de fazer um total de zero coisas. Só que eu falei, tipo, cara, se eu não vou, tipo, não gravar, não fazer nada, eu só vou ficar mais assim, sabe? Sabe quando você fica estranha? Tipo, e se eu me arrumar, se eu gravar, já vou ficar autoastral, sabe? Agora eu já tô muito mais leve, muito mais bi. É só mesmo a gente passar a barreira da preguiça. Que aí tudo dá certo. Porque, né, disciplina, em primeiro lugar. Eu mirei no foxy eye e fiz um esfumado marrom. Não vai ficar assim mesmo, né? A ideia, gente, que a ideia era essa, a ideia principal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero muito que vocês tenham gostado do meu glow up na quarentena. Então, a minha make, que eu mostrei tudo detalhadinho pra vocês. O meu look, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Então, gente, inclusive tem vídeo aqui no meu canal sobre como eu finalizo meu cabelo, enfim. Mas logo, logo eu vou trazer uma versão atualizada. Então, aguardem. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, se inscreve. Curte, comenta, se inscreve. Me siga lá no Insta, que eu tô todo dia por lá. Tem post todos os dias. E espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Amo vocês.